Era uma vez um grupo de crianças e um dia eles foram fazer uma trilha. No meio da trilha, eles encontraram uma montanha de lixo que sujava o rio, as árvores e soltava gases tóxicos. Muitos animais morreram e as águas ficaram poluídas. O lixo vinha da fábrica companhia do lixão, então resolveram criar robôs reciclando o lixo. O robô super limpeza era feita de ladas. O ventilador era feito de um ventilador velho. O snowboard era feito de ferro velho. Os robôs limparam toda aquela sujeira que encontraram e deixaram a floresta limpar novamente. Preocupadas, as crianças foram até a fábrica falar com o dono. Juntos eles refletiram e... O dono da fábrica entendeu que não deveria mais jogar lixo na natureza. E a floresta voltou a ser limpa para sempre.